O que eu posso, eu estou na estrada com uma motocicleta, foi um modo que eu escolhi de viajar e conhecer lugares. Eu conheci praticamente o Brasil inteiro, fui para outros países e recentemente eu fui para a Ásia para percorrer de motocicleta alguns caminhos do lado do Himalaia. Foram 30 dias, 25 sobre uma motocicleta, o objetivo era conhecer as estradas mais altas do mundo, foi fantástico porque não só pelas belezas naturais que eu conheci, mas principalmente pelas diferenças culturais. Quando você chega com a motocicleta sozinho, as pessoas não sentem vergonha de vir conversar com você. Isso é também uma oportunidade de você interagir com as pessoas. Viajar de moto nos possibilita ter vários ensinamentos e um deles é que você tem pouco espaço para bagagem. Você precisa do que é essencial para a sua viagem e para o seu conforto. O que importa não é chegar no destino, é aproveitar o máximo possível o caminho que você está percorrendo.